Lula estava na adolescência quando percebeu que era homossexual e hoje tem um relacionamento com o Guilherme. Você vai descobrindo que você é diferente dos outros, que você tem um desejo diferente das outras pessoas, né? E aí você não tem, não sabe como lidar com isso. Eu sou homem, tenho corpo de homem, me sinto homem. Eu amo outro homem. Uma forma de amar que muita gente não entende. 27% dos brasileiros admitem ter preconceito contra homossexuais, segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo. O pessoal olha, estranha, medem, fazem cochichos, esse tipo de coisa. É bem nítido o preconceito. Uma coisa cultural mesmo, as pessoas não entenderem e aquilo que elas não entendem elas não aceitam. Tem gente que tem preconceito. Eu não tenho. Mas se a senhora tivesse algum familiar que fosse homossexual, a senhora ia aceitar numa boa? Ah, eu não sei, né? O que a medição do preconceito velado deu, que foi bastante interessante, é que, de um lado, um dado bastante negativo, que 99% manifestou preconceito em algum grau. No entanto, a maioria, 54%, naquilo que nós pudemos classificar como um preconceito leve. Sérgio sentiu preconceito na pele quando foi cercado e agredido por nove homens no centro de São Paulo e acabou perdendo o rim direito. Dois anos se passaram e ninguém foi preso. Essa impunidade incomoda? Incomoda, claro. Porque se a gente paga os impostos, a gente quer que a lei também faça a sua parte. E, infelizmente, não foi feito até agora. Não só a minha, como de diversos outros casos, né? Nós fizemos a pergunta separadamente, né, para gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. 23% disseram ter preconceito contra os cinco grupos. E, ao todo, 32% manifestou preconceito, reconheceu ter preconceito diretamente, pelo menos contra um dos grupos. A associação que organiza a Parada do Orgulho Gay de São Paulo oferece assessoria jurídica aos casos de preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Em 2008, mais de 100 denúncias foram registradas aqui. A maioria dessas denúncias são com relação à locação de imóvel, bares que não deixam as pessoas terem afetividade, esse tipo de coisa. Mas isso acontece, infelizmente, muito. As pessoas não vão à delegacia quando são agredidas com medo de chegar na delegacia e serem realmente discriminadas novamente. Então, a gente faz esse meio caminho, fica mais fácil, a pessoa se sente mais segura. Para o coordenador da pesquisa, falta no Brasil uma legislação que reconheça os direitos dos homossexuais e puna o preconceito. Não resolve, evidentemente, mas ajuda a coibir a reprodução social do preconceito. Na medida em que as pessoas começam a se policiar, mesmo que ela não mude imediatamente de opinião, ela começa a se policiar e deixa de reproduzir numa série de lugares aquele preconceito. E aí a tendência é que o preconceito decaia.